Beneficiários do Minha Casa Minha Vida vão contar com proteção jurídica. A medida assegura outra moradia quando acontecer uma invasão, ruptura familiar por violência doméstica ou medidas de proteção à testemunha. Em casos como esses, as prestações mensais pagas, assim como o prazo, vão ser deduzidos do novo contrato. A portaria foi assinada pelo ministro das cidades, Gilberto Kassab.